Olha aí meus irmãos quem está no Corinthians, Corinthians já estava no radar dele há muito tempo Cazares é do Corinthians Brothers para reforçar o nosso meio campo Salve rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League no Corinthians Bom meus brothers não esquece de se inscrever no canal, seja bem vindo você que é novo E vamos bater a meta de 700 a 1000 likes meus irmãos para a continuação da Master no canal Irmãos olha essa sequência de jogos cara, estamos em sétimo colocado a 5 pontos do líder Certo? E cara, só a vitória interessa, não tem mais nem o que falar Rapaziada, como eu disse para vocês, quanto ao... Pera aí deixa eu só arrumar aqui Quanto ao Jô, ele está aqui, só que o Pet O Pet, a atualização do PES, ele modificou o Pet Então tem que esperar a rapaziada da BMPES arrumar, beleza? Mas isso aí é rápido, acho que provavelmente amanhã já esteja pronto O Jô na verdade é esse aqui, se eu não me engano, entendeu? Mas tem que esperar eles arrumarem para ficar tudo bonitinho, certo? Por enquanto que não arruma a gente vai, né? É, jogando com o que tem, né? Então vamos ter que ir de Rodriguinho e Guerreiro, mano Vamos isolar o Guerreiro então, vamos ter que isolar aqui, ó Vem, vem Rodriguinho Não, o Rodriguinho pode jogar como segundo atacante, falso atacante Vamos salvar essa escalação enquanto isso Certo? Então, mano, sim, bora Olha aí, meus irmãos, Corinthians e Vasco, mano Brigando forte pelo Campeonato Brasileiro A gente precisa de uma sequência de vitórias Certo? Corinthians aí, mano Já em campo contra o Vasco Tá difícil esse campeonato, mano Esses três jogos, esses dois jogos aqui Vão decidir se a gente vai ou não brigar forte pelo Brasileiro Bola rolando E lá vem o Pedrinho na primeira descida, já cortou a bola Calma, tocou a bola aqui com o Fagner É retranca, nós já sabemos, nós já estamos acostumados Os times vêm aqui, eles vêm com medo, certo? E vem o Corinthians com o Luan Luan, é o estilo do Renato Gaúcho, velho Calma, a gente tá negociando com o Arana pra ele voltar ainda E lá vem o Paulinho, Paulinho Jogou a bola pra Guerreiro Guerreiro no corte, vamos, Guerreiro Que defesa do goleiro Começou as defesas do goleiro, velho Sobrou a bola pra Luan Luan, jogou a bola pra Paulinho E o Paulinho de novo, falta ali Falta ali, meus irmãos Ei, juiz Esse juizão gosta de fazer uma média Viu, mano? Lá vem Luan na bola Ele bate bem na bola, hein, molecão? Já fiz vários gols de falta Olha ali de novo Luan na batida Olha onde essa bola passou? Lá vem o Corinthians com o Pedrinho Pedrinho puxando o contra-ataque Olha ali de novo Jogou a bola Vamos com velocidade Lá vem Fagner Fagner girando o jogo O Corinthians tá jogando bem esse primeiro começo de jogo ali Jogou a bola de novo Vamos, Fagner Olha ali a bola de novo E vem o Vasco na primeira descida E vem o Vasco na primeira descida Gil pegou a bola, mano É muita raça aqui, mano O Corinthians vai jogando de novo De novo, Pedrinho Vamos acordar pra vida aí, mano E lá vem o Vasco Olha esse jogo O jogo frenético, acho Jogou a bola pra trás Lá vem o Ralf pelo campo E ataca ele ali de novo Jogou a bola pra Guerreiro Guerreiro dominou a bola Num dois, moleque Jogou a bola pra Paulinho Paulinho Já na beira do Tua Paluan Jogou a bola no Danilo Avelar Nossa, não precisa muito do Arana Meu Deus do céu, velho Jogou a bola Vem Paulinho Paulinho jogou a bola num dois Moleque, olha ali Rodriguinho de novo Olha o Paulinho passando sozinho Vamos, Paulinho Vamos, Paulinho Olha ali, cruzou Pênaltinho, velho Ai, mano Você é louco, velho Lá vem o Corinthians de novo Mano, olha aí O Corinthians jogou a bola No Guerreiro Guerreiro na prova Unidade Guerreiro dominou a bola Ele tá fazendo Guerreiro na canhota A bola vai pra fora Ah, meu Deus do céu Olha o gol que o Guerreiro perdeu O Corinthians com o Rodriguinho O Rodriguinho jogou a bola ali de novo Vamos, Guerreiro Vamos Tocou a bola num dois Moleque, vem Rodriguinho Rodriguinho, olha ali de novo Abre ali Rodriguinho É, mano Vamos ter que colocar mais Profundidade nisso, cara Você viu Os caras não jogam Não deram nem um shoot no gol Os caras só se defendem Quanto o Corinthians, mano Mano, vou meter o Michael No lugar do Rodriguinho, mano Eu vou colocar ele aqui Do lado do Guerreiro Vamos ver o que acontece, né, mano Olha o Corinthians vindo Danilo Avelar Jogou a bola pra Luan Luan Vem Luan Jogou a bola com muita calma Vem o Corinthians Olha ali Trocando o passe Vem Pedrinho Pedrinho Já tocou a bola ali Passou a bola Joga no Guerreiro Moleque, Guerreiro De novo Joga no Guerreiro De novo Boa, Michael A bola veio no Guerreiro Guerreiro Perdeu o domínio Não perde o domínio Não, mano Lá vem o Corinthians Pelo câmbio de ataque Olha ali de novo O Corinthians Olha ali, ele jogou Jogou na passagem Vamos Pedrinho Pedrinho Vai, vai Pedrinho Na batida Vai pra galera Gol É Do Corinthians O time tava jogando muito bem Muito bem O gol saiu Olha aí Com muita calma Paulinho jogou no Guerreiro Guerreiro Num dois, moleque Jogou a bola ali Saiu na cara do gol Aí Pedrinho Não perdoa Um a zero Vamos Deu certo Tem a troca, hein, mano Lá vem o Ralf De novo Jogou pra Pedrinho Pedrinho já no lançamento Praga Paulo, Guerreiro Paulo, Guerreiro Num dois, moleque Ali de novo a bola Afasta a zaga do Vasco Pegou a bola de novo Vamos, Michael Vamos, Michael Meu Deus do céu De novo aqui Tira, tira a bola Vamos Balbuena Pegou a bola com o Ralf Ralf com muita calma Trabalhando o jogo Paulinho Dominou a bola Pra Luan Luan Já jogou no Danilo Avelar Vamos, Danilo Avelar Já achou Lá pelo Olha o Vasco Olha o Vasco Vindo na descida Mano Tem que ficar em cima Vamos, Danilo Vamos, Danilo Tira a bola Daí Olha ali o Vasco Na batida Cássio Cê é louco, mano Sem o caso Não é nada, velho E lá vem Pedrinho E lá vem Pedrinho Girou a bola Nossa senhora O drible Jogou no um dois Moleque Boa saída de jogo O Corinthians tem muito recurso Pra sair jogando Olha ali Guerreiro de novo Já joga a bola No Michel Michel colocando uma fumaça Absurda Vamos, moleque Já jogou a bola Se o Guerreiro Tomar a frente Afasta a zaga Do Vasco, mano E lá vem Vasco O jogo não para O jogo não para Meus brothers Olha ali de novo Meu Deus do céu Fecha aqui O passe Fecha o passe Gil Pra sacramenta A vitória Do Corinthians Brothers Vamos, vamos, vamos Pedrinho Leva lá pro fundo, mano O Corinthians vence E vence A partida difícil Olha ali de novo No corte pra dentro Acabou o professor Acabou o professor O Corinthians vence O Vasco, Brothers A retranca Não foi bem sucedida Vasco É, meus irmãos Ganhamos aí Pedrinho decidindo, hein, mano Joga muito Pedrinho aí, velho Salvou nós, mano Cumprimentando o Gil Boa, boa Vamos ver a classificação Olha aí, meus brothers É, continuamos na caça Ao Flamengo ali O São Paulo Olha, tem o Galo agora ali, mano Mano, tem que ganhar os jogos, mano Só é campeão quem ganha vários jogos Vamos tentar E, brothers Viemos atrás do Casares Oferecemos 20 milhões pra É, ó 20 milhões pra Isso aí mesmo É 16 milhões pela contratação dele Por um ano E o Casares faz parte do Corinthians Temos que renegociar com a Arana Que não deu certo a negociação Porém, velho Temos aí um clássico Ah, eu tive ofertas de De seleções, né, mano Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Ah, não Não, é do Brasil, lógico Sim, vamos jogar com a do Brasil Que provavelmente é Copa do Mundo, velho É, meus irmãos Copa do Mundo a gente vai jogar Olha aí, meus irmãos Quem está no Corinthians Corinthians já estava no radar dele Há muito tempo Casares É do Corinthians Brothers Pra reforçar o nosso meio campo aí, mano Sim, mano Assinando o contrato Que beleza Conseguimos trazer ele do Atlético 20 por Quase 20 milhões Por um ano E é super importante Tem um jogador desse Na reta final aí Da Libertadores Ou do Brasileirão, mano É, meus irmãos E olha aí Olha o Casares Oi, meu nome é Casares Sou mais novo membro do Corinthians É uma honra fazer parte De um clube tão grande Isso aí, Casares Boa, mulher Vou ficar esperando meu nome Ser gritado pela torcida Só espero conseguir Corresponder às expectativas De todos Casares é do Corinthians Brothers E já vai jogar, velho Não tem ideia, não E olha aí, irmãos Clássico contra o São Paulo, velho Meu Deus do céu A última vez que nós vim aqui Nós tomamos três Mas nós fomos campeão Mudou nada Tem que tomar cuidado, mano É um time muito ofensivo Do São Paulo, velho Time rápido e jovem, mano Só tem moleque aí Jogando praticamente E o Casares Já vai vir de titular Moleque, seta azul Moleque, tá como Cheio de moral Ainda estamos negociando A vinda do Guilherme Arana Porque o Danilo Avelar Ele é um bom jogador Só que não dá, velho Não é a mesma coisa, né Se é que vocês me entendem Então, mano Vamos jogar dessa maneira mesmo O Casares como um falso Segundo atacante Um falso centro-avante Beleza? Um falso meia E vamos pro jogo Vamos colocar o uniforme três Que é todo preto Sim Bora! Aí, meus irmãos O Zumborumbi, mano Ele foi reformulado Na atualização, mano Tá muito da hora, velho Todos os estados Inclusive a Arena do Grêmio, né, mano Isso é muito louco E vai jogar São Paulo e Corinthians Corinthians já no campo, velho Olha só esse vestiário, mano Muito louco O trabalho da Conanga É sensacional quanto a isso, velho Olha esse vestiário, mano Sensacional, mano Foi tudo reformulado, né, mano Então, brothers Vamos aí sim Bora pro jogo, mano Corinthians, São Paulo São Paulo e Corinthians, mano O pato, velho Eu quebro esse pato, velho Vambora Lá vem Antony Pelo campo de ataque, mano Vem Balboena Vem Balboena Nossa, o Antony é muito liso, velho Jogou a bola Boa, Luan Já tomou a bola Já lança Já lançou Tocou a bola aqui Vamos, Guerreiro Ah, Guerreiro E lá vem o São Paulo de novo, mano O jogo é frenético Vamos, Ralf Tocou a bola ali de novo Vamos, pegou Ralf Já jogou a bola ali Vamos no dois, moleque Tocou a bola pra Cazares Cazares Já achou o passe Olha o passe do Cazares Meu brother Jogou a bola pra Paulinho Paulinho Vamos, Corinthians vem vindo O Corinthians vem vindo Jogou a bola aqui Com muita calma Tocou a bola Olha só como veio o Corinthians Brothers Olha ali de novo o Paulinho Paulinho jogou a bola pra Luan Luan Caramba Lá vem o Corinthians novamente Com o Paulinho Paulinho jogou a bola pra Cazares Cazares a estreia dele A estreia dele Jogou no Guerreiro Guerreiro num dois Moleque vem Ave Maria Olha ali de novo Pegou a bola O Corinthians vem Põe pressão Põe pressão Põe pressão nele Põe pressão Vai tomar a bola Vai tomar a bola Vai tomar a bola Falei Eu falei Vem Pedrinho Vem Pedrinho Jogou a bola pra Guerreiro Bate de primeira É Rede Guerreiro 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 Renato Gaúcho Comemora É do Corinthians Deus brothers Guerreiro Paolo Guerreiro Mano Ele tá deitando Deitando Fizemos uma pressão Na saída do São Paulo Velho E deu certo Meus brothers Olha ali ó Pedrinho fez a pressão Foi fechando o arboledo E a saída aqui de bola Pedrinho jogou a bola Aí meu irmão É um abraço Guerreiro de primeira 1 a 0 Velho A Corona tá brigando forte Olha o São Paulo Vindo com o Pato O Pato Dois vezes o Coins odeia O Pato do São Paulo também Ninguém gosta do Pato A verdade é Só o Silvio Santos gosta do Pato E lá vem o Corinthians Danilo Avelar Vem filho de Deus Vamos Danilo Avelar Jogou a bola pra Lua Lua muito rápido Esse contra-ataque do Corinthians Aqui brothers Vamos indo aqui Já jogou a bola Passes rápidos Passes envolventes Olha o Paulinho saindo aqui Na cara do gol Jogou a bola Boa jogada Vamos Luan Vamos Luan Vamos Luan Olha ali de novo Girou Nossa O passo Olha o Corinthians com o Pedrinho Pedrinho Já lançou aqui a bola Marcação tá pesada Vem Paulinho Paulinho mano Jogou a bola pra Luan Vamos Luan Joga no Guerreiro aqui No Pivozano Pivozeira nervosa Ali de novo Jogou aqui Vamos Tocou no 2 Moleque jogou a bola aqui Tocou Guerreiro Guerreiro Olha esse time trocando passes Brothers Pegou Cazares Nossa senhora Lá vem o São Paulo O São Paulo vem pelo ataque Antônio Jogou a bola pra Luan O São Paulo tá sem saída de bola Nós fecha todos os espaços Todos os espaços eles não conseguem jogar Tem que rifar Olha lá Afasta a zaga Lá vem o São Paulo O São Paulo vindo é muito perigoso Olha ali Fagner Eita Preula Perdeu a linha Perdeu a linha O Vitor Bueno Joga bem esse moleque também Calma mano Calma que a vitória Tá mano Vitória é nó Joga no Pedrinho aqui Você tá maluco Olha lá Ele não vai acompanhar Ele não vai acompanhar Jogou o Pedrinho Pedrinho Vamos Pedrinho Levou a bola Levou a bola Pedrinho cortou Ah Pedrinho Você tá louco mano Pelo amor de Deus Lá vem de novo Jogou a bola aqui Vamos Paulinho Boa Paulinho Jogou a bola pra Pedrinho Cortou Tocou a bola Vamos Nossa senhora velho É o último lance Dá o carrinho ali velho Vamos Lá vem Vitor Boeiro Mano a gente fecha muito bem Os espaços deles mano Tem que tomar cuidado Pelo amor de Deus É o último lance da partida Não Danilo Avelar Danilo Avelar Tira o espaço dele Tira o espaço dele Tira o espaço dele Bão Boeira Acabou juizão Acabou mano Tá no 96 já velho Tá louco Acabou juiz Ah mano Aí é sacanagem Acabou velho Acabou juizão Acabou Ganhamos Boa Boa Mais uma vitória aí velho Nossa isso aí Foi difícil viu Apesar que nós estávamos muito bem Defensivamente Vamos ver a classificação E aí brothers Entramos no G4 mano Rapaz do céu Pra parar o Flamengo É difícil Aquele jogo que a gente jogou Que o Flamengo roubou nós O juiz roubou pro Flamengo Na verdade Olha aí Você vê É dois pontos mano É dois pontos Atira dois pontos Dê e dá dois pontos 33 e 35 Mas tá bom Estamos na briga ainda Agora é Libertadores hein Olha aí meus brothers Libertadores Libertadores No canal Independente Medellín Corinthians Mano Um gol Que a gente faz Obriga eles a fazerem Dois Então cara Vamos pra cima Velho É a volta Das oitavas de final Buscando a vaga Das quartas Vamos Corinthians Pra cima Lá vem o Corinthians Com Lua Lua puxando o contra-ataque Joga a bola pra Michael Michael Eu quero velocidade Vai Love Se mexe Love Se mexe Olha ali o Michael É muito rápido Brothers Que isso Falta juiz Ah E o juiz Não deu falta Mano Pedrinho Pegou a bola aqui Com muita calma Olha ali de novo Michael Põe velocidade Jogou a bola aqui Pra Lua 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 Olha ali O Wagner Love Tá sozinho Meu Deus Tá impedido Malandro O jogo começou Como velho Olha aí Independente Medellín A bola vai pra fora Mano Rapaz Do céu Mano Vamos sair jogando aqui Vai Ó Nós tem qualidade pra sair jogando Aqui ó Sai jogando Vamos lá Fagner Vamos Fagner Abriu a bola Vamos Pedrinho Pegou ainda Jogou a bola aqui Vamos Wagner Love Ave Maria Lá vem o Corinthians Com Fagner Fagner Cadê o time se mexendo Vamos time Olha ali Casares Casares Com calma Vamos Fio Jogou a bola ali Pra Michael Michael Jogou de novo Joga num dois Moleque Joga num dois Acho o Luan Meu Deus do céu Veio Olha ali Boa Vilar Pegou a bola Michael Já dá Meu Deus do céu Vá Lá vem o Corinthians Pela milésima vez De novo Não ataca Ali de novo Joga a bola no Pedrinho Pedrinho Já pisou a bola pra Love Love Acha Oh Love Não Chega Love é bom Mas não tá dando certo Não Você tá louco Tá jogando nada Pô o Guerreiro aí Tá maluco Olha aí o Corinthians É o último lance Da partida Brothers Tá difícil o jogo Olha ali Abre Meu Deus do céu Olha ali o Wagner Love Sozinho Não deu tempo dele entrar Jogou a bola ali No Michal Nossa Vé Que você é louco Wagner Love Tá amassando Nossa senhora Vai ter que ir pra prorrogação Isso aí É prorrogação É pênaltis Não estou no gol Mano É pênaltis Ai tá Deu tempo O Guerreiro não foi Tá bom Tá bom Vai ter que ser agora o Love Vamos colocar aqui Nós temos o Cássio Que é de extrema importância Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cássio Vamos lá Cássio Aqui nós Dificilmente perde Disputa de pênaltis Olha ali Vamos Cássio Vamos Cássio Chutou no meio do gol É medo né Do Cássio pegar a bola Né parceiro Vamos Love Pra fazer hein Wagner Love Na cobrança Vamos molecão Vamos molecão Na batida Aí sim Jogou mal pra caramba Mas fez o gol Vamos Cássio Vamos Cássio Tem medo do Cássio Os caras tem medo do Cássio Olha ali de novo Dez pegou Cássio É meus irmãos Luan na pelota Vamos bater de novo ali Forte Vamos Luan Luan na categoria dele Na categoria dele Na batida Estamos na vantagem Meu irmão Quem tem Cássio Meu rei Olha aí Lá vem Vamos Cássio Vamos Cássio Olha ali Veio devagarinho Olha ali de novo Jogou Gol do Independiente Amba mano Michael Vamos Michael Fazer o gol hein Bater firme hein Michael Vamos lá Michael Na cobrança Vamos moleque Na batida Michael Nossa o jeito Que ele cobra essa foto O jeito que o goleiro gosta Vamos Cássio Vamos Cássio Vamos Cássio Cássio Sempre o Cássio Pra decidir os jogos Vamos Pedrinho Faz o gol Pelo amor de Deus Bate forte aí mano Vamos Pedrinho Vamos Pedrinho Na cobrança Estamos na vantagem Cássio é com você mano É com você Cássio Eu confio no meu goleiro Brother Eu confio Olha só como é que os caras tá E lá vem Olha ali o Cássio Vai catar Vai pegar moleque Vai pegar moleque Olha ali de novo Vem 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 Gol dos caras mano É só fazer É só fazer Quem tá na bola Quem tá na bola é Cássio Acabei de contratar É muita pressão Em cima dele É muita pressão Em cima do Cássio 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 Eu quero o gol Cássio 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 Eu confio em você moleque Vamos Cássio Na batida Isso aí moleque Estamos nas quartas de final da Libertadores Cássio 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 Não decepcionou Isso em estreia Aí é vida boa Boa moleque Estamos nas quartas de final Brothers Vamos ver o time que passou Olha o River Passou Danúbio O Inter Nosso Flamengo Toma Paulo Cerro Racing Lanús São Paulo E Corinthians Provavelmente é São Paulo E Corinthians Brothers Brothers O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tamo junto Tô 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 Tô